Gente, hoje eu tô aqui no Fashion Famous, mas eu só posso escolher tudo o número 3. Então vamos lá pra partida que eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar. Bora lá, gente! O tema é princesa ou rei, acho que é isso. E basicamente, eu só posso escolher o terceiro item aqui das coisas. Por exemplo, essa blouse aqui, ou se não, daquela outra coluna ali. Ou, por exemplo, se eu quiser dessa coluna, só pode ser o terceiro. Daquela lá, só pode ser o terceiro. E por aí vai, gente. Então, eu vou escolher... Esse aqui não, mas esse aqui é de palhaço. E é sempre contando da esquerda pra direita, gente. Então, deixa eu ver aqui. Talvez esse ou esse, gente. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Esse aqui dá. Esse aqui dá. Deixa eu tirar essa blusa aqui. Ok, gente. Tá vendo? É sempre valendo assim por fileira. Tá vendo se tem essa coluna? É por colunas separadas que tá valendo o desafio. Ah, eu podia ver uma saia, né? Calma, calma. Vamos ver que saia que vai cair. Socorro! Ah, tá. Eu vou contar isso aqui como uma fileira inteira. Entela? Inteira. Então, um, dois, três. Da esquerda pra direita. Bom, a cor, eu vou colocar mais ou menos da cor que tá o meu... A minha blusinha ali, gente. Tentar, pelo menos. Vai ser marrom, assim, meio dourado. Ok. Tá ficando até que interessante, gente. Tá indo até que de acordo com o tema. Assim, esse desafio, ele não é meio pra ficar zoado. Mas, é legal, gente. Pra eu que sou indecisa, eu achei muito legal. Tá, esse terceiro eu não gostei. Ali no meio que não vai dar certo fazer o negócio de três. Então, eu acho que eu vou pegar esse aqui. Ai, não gostei, não. Ah, esse aqui é bem cor de princesa, gente. Eu achei. Apesar de ele não ser aquelas coisas. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver se eu escolher de cima ou de baixo. Acho que a de baixo vai combinar. O terceiro é esse loirinho aqui. Ó, gente. Tá ficando bonitinho. Tá, vamos ver aqui... Qual que eu vou escolher? Os terceiros desse... Acho que não. Esse aqui, ó. Esse aqui é interessante. Ó, tá com cara de princesa. Gente, a roupa da menina. Que bonitinha. Ah, eu querendo imitar. Rui, que a gente... Eu não sei se eu vou ter a sorte de ganhar uma coroa, gente. Agora. E agora? Esses do meio não dá porque é tudo redondo. Aqui não. Calma, eu tenho que virar daqui pra lá. Ah, também não. E agora? Vamos ver aqui. Um, dois, três. Nossa, quase que deu. Vamos ver se no VIP tem alguma coisa pra eu achar. Tá, um, dois, três. Não. Aqui também não dá. Gente, um, dois, três. Também não dá. Calma. E se eu for uma princesa dos lobos, assim? Gente, é interessante. Ó, gente. Vamos imaginar que eu sou a princesa, sei lá, dos lobos. Que viagem é também. E já tá acabando o tempo, gente. Gente, então eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Deixa eu ver se não tem mesmo um item de nada aqui. Deixa eu ver aqui nesse. Eu não lembro se eu olhei nesse. Bom, tem isso aqui, mas acho que... Não sei. Acho... Ah, eu posso ser a princesa da floresta, gente. Vamos lá ver, então. Estamos na Coreia do Sul e vamos pro desfile, gente. Eu acho que o povo não vai gostar da minha skin. Mas vai que a gente tem a sorte e ganha isso aqui, gente. Eu não vou perder as esperanças. Assim, eu acho que ele não tá muito no tema. Ele não parece um rei. Ah, mas ele tem a coroa, gente. Coisa que eu não tenho. Se ele não parece o rei, eu não sei o que eu pareço, né? Vamos lá ver o próximo. Nossa, gente! Pera, o quê? Eu acho que deu um pouco errado, moça. Mas eu entendo o conceito. Eu achei bonitinho. Eu não sei se tá errado. Se é assim mesmo. Ai, gente, essa aqui eu achei tão linda. Assim, essa galã ficou parecendo princesa, assim. Sei lá, ficou uma coisa bem bonitinha. Ai, eu vou dar quatro, gente. Eu gostei, eu gostei. Oh, a escrita! Gente, que linda! Nossa, parece muito aquelas princesas de filme. Nossa, a dela vale quatro, gente. Nossa, ela vai ganhar lavado. Um beijo. Como é que é o nome dela? É a Jujubinha mesmo. Ai, aqui, gente. E a decepção? Eu sou a princesa dos lobos, gente. Aú! Aú! Lobinho! Aqui, gente. Tô fazendo até uma dancinha aqui, que eu sou uma princesa da floresta. Muito conceito. Ela não tá muito princesa, não, gente. Eu vou dar um, porque ela colocou um monte de cabelo. Eu acho que ela não deu tempo de ela fazer isso aqui em meio direito. Mas tudo bem. Vamos lá pro próximo. Será que tem mais alguém? É hora do resultado, gente. Olha, se eu não ficar em último, já é uma vitória, entendeu? Eu fiquei em segundo! Meu Deus! Ela ficou em primeiro! Gente, como assim? Eu consegui ficar em segundo, meu Deus! Aê, gente! Olha, deu certo ainda o nosso desafio aqui. Vamos lá pro próximo. Bora lá! E agora o tema, mamãe me fez usar. Bom, é um tema bem livre, então. Estou mais de boa agora, gente. Meu Deus! Vamos usar aqui uma roupinha. Ok, mas o que a mãe faz usar? Aquelas roupas que a gente não gosta, né? Eu acho que essa aqui a minha mãe me faria usar, com certeza, gente. E eu vou ficar com essa aqui mesmo, que é a cara da minha mãe fazer eu usar uma roupa holográfica, assim. Bom, o cabelo que a minha mãe faria usar... Eu acho que eu vou desse aqui, gente. Apesar de ele ser bonitinho, eu não usaria na vida real o rabo de cavalo alto, mas minha mãe me faria usar. Então tá fazendo sentido aqui com o tema. Bom, como eu usei esse aqui da última vez, eu vou usar agora esse aqui, ó, gente. De cima. Aê, deu boa. Aê, deixa eu ver o que a minha mãe me faria usar de maquiagens. Ai, essa aqui é tão bonitinha. Mas eu não sei se minha mãe faria usar... Ah, eu acho que minha mãe faria usar, sim. Se bem que minha mãe gosta de umas coisas góticas, gente. Eu acho que ela me faria usar essa. Não, eu vou usar essa aqui de estrelinha pra combinar, gente. Não sei. Vamos ver aqui o que minha mãe me faria usar daqui. O lacinho, quem sabe? Ou esse negócio de borboleta. Combinaria, olha. Ó, achei bonitinha, gente. Mas eu não sei se a intenção vai ficar tão bonitinha, assim, nesse tema. Deixa eu ver. Aqui tem uma orelhinha e aqui tem o chapéu de palhaço. Não, não queremos o chapéu de palhaço. Ah, boncinha. Ó, gente, achei fofa. Tá ficando fofa a minha skin. Gente, eu acho que eu vou pôr aqui o negocinho mesmo. Eu tô achando um tema bem livre. Então, eu vou fazer assim, bem livre mesmo. Mas eu acho que tá de acordo com o tema. Que minha mãe faria usar uma roupa assim, tal, cabelão, assim. Eu acho que tá de acordo com o tema. Então, bora lá pra votação. Vamos lá, gente. E agora o mapa é de castelo, né? Sendo que poderia ser muito bem pro último mapa. Mas tudo bem, vamos lá. Fechamos. O primeiro é caro. Of, não sei das quantas. Gente, eu vi uma pessoa caindo lá. Ah, ela colocou uma carinha chorando. Nossa, gente, criativo. Criativo. A roupinha de vaca, gente. Ai, vou dar quatro. Vamos ver o próximo. A Jujubinha. Vamos ver o que a Jujubinha fez dessa vez. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Vai ver a Jujubinha. Ó, gente, deixa o like aí. Isso aí, gente. Ah, eu vou dar quatro pra ela porque eu gostei da skin dela. Ficou bem bonitinha. Vamos lá. Agora sou eu. Vamos ver aqui. Eu vou fazer uma dancinha. Ah, eu queria fazer, tipo, uma coisa meio brava. Não sei se tem. Ó, gente, a dancinha. Meu Deus. Ah, eu achei bonitinha a minha skin. Assim, não ficou muito... Eu poderia ter colocado uma carinha triste. Poderia. Mas o desafio é que eu só posso usar a terceira do negócio. E essa pessoa não deu tempo de fazer. Ah, inscrita. Um beijo. Quem é o nome mesmo? É a Mel. 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 E a Luisa. A Luisa. Cadê a Luisa, gente? Lá vem a Luisa. Meu Deus do céu. Ela tá muito brava. Gente, ela ficou muito brava com a mãe dela. Meu Deus. Muito bom. Lady Reina 2314. Cadê? Desapareceu? Minha nossa, que susto, gente. Ok, eu vou dar três. Gente, eu levei um susto, juro. Eu me assustei. Parecia uma boneca. Eita, quem será os vencedores, gente? Que eu não fique por último. Que eu não fique por último. Oh, eu fiquei primeiro. Gente, obrigada. Meu Deus. Acho que foram os inscritos que votaram bastante, provavelmente. Então, obrigada, os inscritos. Mas conseguimos vencer o desafio de hoje, gente. Conseguimos ganhar aqui. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Ou se você gostou de pando quando for comprar Robux no prêmio. E um beijo aqui para as pandinhas que eu encontrei. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.